Game 4, NBA Finals, jogo 4, estamos no Barclays Center, pra cima chat, me ajuda, me ajuda aí, envia energias positivas, a gente precisa ganhar esse jogo, a gente precisa com todas as forças ganhar esse jogo, vocês não estão entendendo. Sobe, sobe a bola, pra cima, vamos time, vamos time, Harden, oh, foi sozinho pra 2, nice, fica Biombo, fica Biombo, fica, caraca, faz sozinho pra 3, Deandre Jordan, 4, 3, realismo, Vamos, Harden, isso, no giro, pra dentro, oh, James Bang, Harden, Payton, vai no Allen? Não foi, vai vir ele mesmo, vai vir ele mesmo, ousadinha e alegria, Payton, foi no Allen, Sadik Bey com espaço pra 2, direto, Olha como a marcação já tá mais estabelecida aqui na ponta, cara, essas bolinhas do Irving não dá, mano, se ele estivesse sozinho, beleza, mas o cara é contestado, oh, quase caiu, mais, a guitarra, guitarrete do DeLow, calma, olha o espaço, abriu o espaço, já era, gira ali, no Adams, no Clark, pra 3, pra 3 do Clark, Vem, DeLow, vai ficar escondido aí, DeLow, ah, o DeLow ficou escondido, mano, boom, hein, vai lá no Harden, mano, screenzinho aqui, isso, nice, nice, Biombo, nice, Biombo, vamos, Harden, Harden, é teu, Harden, é teu, Harden, é teu, Harden, valeu, Beleza, última posse do segundo quarto é nossa, vamos, Harden, daquele jeitão, daquele jeitão, step back, calma, passa no Biombo, Biombo, classe, eu ia tomar toco do Kairi, tive que arregar na jogada, O Kairi, Kairi, girando, não, pra cima do Adams, boque nele, ah, ele ficou com o rebote, o Adams, agora sim, do Clark, lá no Okoro do outro lado, no time certo, o Okoro, pra definição, Eblon, Oh, 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 Kevin, oh, Kevin Durant, Nossa, vamos, Adams, vamos, Adams, girando, no boost, vem não, Durant, vem não, Durant, rebote, tá na mão, passa o couro, passa o couro, ali, ó, pra definição, Nice. O homem está quente. Aí foi no Kairi, no Cugadinho, no Apelão. O Apelão vendo para cima, girando o bloco. Mais uma. Está na mão. Vamos lá. No Harrison. Vamos, Harrison. No gás. Dá um gásinho. Dá um gásinho. E um. E um. Estou na ajuda. Eu estou na ajuda. Ele veio para dois. Errou. Milagre. Coisas estranhas acontecendo. No Shaquille Harrison. Para dentro. Isso. O Raiden. Um. Aulas. Para três. Oh. Deitando. Deitando, Kairi. Para abrir 21 pontos. Kairi Irving. Para cima do Raiden. Cuida dessa, Raiden. Cuida dessa aí, Raiden. A layup. E isso. Dá na mão do Raiden. Vamos, Raiden. Para dois. Só faltou essa. Só faltou essa. Vitória fora de casa. Muito importante. A gente precisava disso. Para dar confiança agora para o time de novo. Box score. James Harden 41. Delo 35. Caraca. Olha a ajuda aqui, mano. Neil Umba 11. Clark 10. Ocuro 19 pontos. Nos rebotes. Nos rebotes. O Adas 19. O Biombo 12. Seis blocos do Biombo. Vamos para cima agora deles. Em casa de novo, né? Vai ser o jogo 5. 2x2 da série. Game 5. Jogo 5 das finais. De volta para Houston. Estamos no Toyota Center mais uma vez. Que vitória excelente no jogo 4. Vamos tentar controlar mais uma vez para vencer esse jogo agora em casa. Girando. Durant. For 3. No. Estava marcado, mano. Vamos, Delo. Isso. Abriu espaço. Gira lá fora. Lá fora. No couro. No perímetro. Da zona morta para 3. Nossa, Harden. Já era. Já deitou ele. Já deitou ele. Hit, mano. Boa, Delo. Nossa, olha o Delo. Destruindo a vida do Kyrie Irving. Olha o couro. Olha o couro. Que homem. Que homem. Mais uma para o Harden. Olha o Clark. Que time é esse? Dá no couro. Para a definição. Lá vem o Jordan. Lá vem o Jordan. Foi no Laverde. Desequilibrado. Para 2. Está na mão. Vamos, Harden. Vamos, Harden. Passou. Dribble. Para dentro. Calma que é que... Está aí do amor. James Harden. O modelo. Isso. Tira no Clark. Sozinho. Para 3. Catch and shoot. Catch and shoot. Harden. Olha o screen. Olha o screen. Chamei. Vem Adas. Especialista. Especialista em cima. Ali. No Lob City. Marcação. Time. Kari gelado. Quem diria que nós veríamos o Kari Irving gelado. Dá no Shaquille Harrison. Para cima dele, Shaquille. Para cima dele. Vem. Delou. Ficou sozinho. Para 3. Oh. Anulados. Anulados no Itoayata Center. Vai para definição. Vai para definição. Neuaba no Steel. Que quarto demolidor. Que quarto incrível que a gente está fazendo. Volta o Biombo. Kari Irving block. Meu Jesus. Que domínio. Que domínio de quarto velho. Bem Biombo. Tu está um five. Ajuda. Isso. Isso Biombo. Cheguei contigo. Contigo Biombo. Ho. Biombo. Biombo. Aparece mais uma vez. Que primeiro quarto para ficar na história. Um primeiro quarto para ficar na história. O que aconteceu nesse primeiro quarto. Só quem presenciou ele inteiro para acreditar. Só vendo com esses olhos mano. Eles passaram dos 100 ainda. Mas a gente fez 165. Mais uma vitória. Será que é o Okoro funcionando contra o Kyrie Irving? Será que é a rotação do time? Rotação não. Será que é o time voltando dos fast breaks ali. Mais rápido para ajudar na defesa. Limitando a transição. Será que é a proteção do perímetro que está funcionando? Eu não sei. Não sei o que é exatamente. Eu sei que a gente ganhou o jogo 4. O jogo 5. E agora podemos fechar a série no jogo 6. E dar enfim. Enfim. Colocar o anel no dedo do Harden. Finals. Finals. Jogo 6. Game 6. É a chance de vencer. É a chance de colocar o anel no dedo do Harden. O Jordan não tem bola de 3. Dá para eu fechar mais aqui o garrafão. Duran. Para 2 no Fate. Kyrie Irving. Foi do Duran. Vou marcar manual. Vou marcar manual. Vou marcar manual. Duran. Pro Fate. Kevin Duran. Está on fire. Começou bem demais. Foi para mid. Agora está na mão. Fui do Harden. Desparou o Harden. Desparou o Harden. Para dentro. Para dentro. Head one. Olha o Duran. Nossa. Está na mão. O couro. Desparou o couro. Desparou o couro. No Harden. Do perímetro. Para 3. Oh yeah. Money. Vem Harden. Isso. Saiu. Sozinho. Do perímetro. Para 3. Mais uma. Mano. Já era. O Harden entrou no modo campeão. Sai de low. Sai de low. Girando. Para 2. Isso. Não tem nenhuma jogadinha de quadra para o Harden. Vou ter que ir na minha. Harden. Aqui sim. Agora sim o screen. Para cima Harden. Head one. Lá vem o Duran. Mid. Rebote. Está na mão. Vamos no Shaquille. Agora no Clark. Para definição Clark. Com as duas mãos. Isso. Não tratei ainda. Aí o Hamburguer está atrás. Rebote. Boa. A dance. Vamos no Okoro. Vamos no Okoro. Passou Okoro. É tu. É tudo teu Okoro. Head one. Screen. Nice. Vamos Harden. Hey. James Harden. Levert. Para cima. Calma. Levert. Olha o estilo. Vamos Harden. Vamos Harden. Eu não acredito mano. 28 pontos de frente. Kevin Durant. Perdeu. Dá no Adams. Vai Adams. Vai Carreta. Dá no Harden. Respirou. Para dois. Do corner. Foi de dois. Como que eu faço círculo de dois? James Harden. Calma que está vindo dobra. Gira lá no Clark. Sozinho do perímetro. Para três. Aqui não tem mais o que jogar mano. Que partida. Que partida. Na verdade. As três. Hoje. Sai. Já entrou o Caruso. Já está entrando gente que não joga. Vai Delo. Já está entrando gente que nem participa do jogo mano. Se eu continuasse jogando e ia ficar meio sem graça. Pode ser meio sem graça para alguns que estão assistindo. Falar que é dificuldade. Mas foi nessa dificuldade que a gente perdeu para o Lakers na temporada passada. Então foi só que o time melhorou. Eu aprendi a jogar um pouco melhor também no Hall of Fame. E mano. Win mano. Champions. 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 James Harden vai botar o anel no dedo. Esse é o momento. This is moment. Silêncio e silêncio na Berkley's Arena. Quando eles fizeram isso. Os Rockets Houston são os novos campeões de NBA. Olha o título. Taça. MVP das finais. Obviamente cadê o troféuzinho? Ainda não veio. Brandon Clark. Acariciano a criança. Agora sim. This moment. Isso aconteceu. Isso aconteceu. James Harden. James Harden. Levantando a taça. James Harden com a taça aqui. Isaac Okur. Isaac Okur. Olha aí. Olha aí. Nos vestiários. Está o Michael Stauffer. Head coach do time. Tio K. Obrigado por emergir a gente nessa emoção surreal de ser campeão. Quantas cutscenes de campeão. Quanto barulho de campeão. A gente joga 82 jogos na temporada regular. Depois faz um monte de jogo de playoffs para ser campeão. E aí quando a gente é campeão. Tem tudo isso. Tudo isso de cutscene. Houston Rockets. Campeão com Harden MVP. 40 pontos de média. 7.5 assistências. 2.8 rebotes. Harden. MVP das finais. Pode ter parecido o meio sem graça para algumas pessoas. Como eu falei. Porque os últimos 3 jogos a gente ganhou simulando o final do jogo. Mas eu não posso fazer nada se o time está bom. Se o time rendeu. Se o time encontrou um ritmo. A química pegou. Eu consegui aprender a jogar melhor no Hoff. Título. Daqui para frente nesse save aqui. Eu não vou mais jogar como eu tenho feito. Eu só vou. Tipo a título de curiosidade. Eu vou simular o restante dessa carreira com o Houston. Para ver como que vai ser o Harden. O Delo mais tempo. Será que eles conseguem ganhar mais títulos? Será que não? Então tipo eu vou simular o restante da carreira deles aqui. Então para a gente ver o que acontece mais para frente. O que mais vai acontecer com esse time. Mas não vou mais jogar como eu tenho feito. Entendeu? O que a gente pode fazer para as próximas. Sabe o que é? É tipo montar um time sem All-Star. Entendeu? Tipo quando você tem All-Star no time. Fica muito mais fácil de ser campeão. Muito mais fácil. Muito mais fácil. Então tipo os desafios que a gente pode ter para a MyDM. É montar um time sem ninguém que ganhe mais do que 25 milhões. Por exemplo. Tipo montar um time mercenário. Tipo no sentido de o Donald ser mercenário. Tipo não pagar ninguém acima de 25 milhões. Entendeu? Tipo no sentido de o Donald ser mercenário. Tipo no sentido de o Donald ser mercenário.